Galera, vocês gostaram daquele mapa do GTA San Andreas? Então, eu vou estar trazendo hoje algumas coisinhas que eu não mostrei naquele vídeo passado. Se você quiser ver o vídeo que eu fiz, eu vou deixar um cardzinho com o primeiro vídeo desse mapa do GTA brasileiro. Ele é completamente brasileiro. Eu estou muito chocado com a qualidade dos gráficos desse GTA San Andreas. É muito lindo e vale a pena ver até o final cada detalhe. Então, se você gosta do meu canal, se inscreve, ativa o sininho, porque o YouTube está trolando muito e não está notificando ninguém. E, bora para o vídeo. Vou estar carregando aqui o GTA Brasil, um save que eu fiz aqui, né? E bora, olha só o golzinho quadrado. Essas artes da tela de carregamento estão muito lindas, velho. Então, eu já estou aqui. Olha só que neblina, velho. Eu estou aqui bem perto da favela, mas antes eu quero mostrar para vocês os carros, mano. Olha só, olha só. Eu tenho aqui umas arminhas. Tá vendo? Ô, louco. Ô, louco. A gangue, a gangue. A gangue está me atacando aqui na favela, velho. Tá vendo? Brasileiro. Dublada. Tem algumas armas aqui que eu peguei. Eu já declarei guerra aqui com os bichos, mano. E não vai estar fácil agora. Ah, agora não vai estar fácil não, hein. Olha só a textura do CJ. Tá um pouquinho diferente, né? Tá bonito, tá bonito. Essa aqui é a favela, ó. Eu não sei qual que é o nome dessa favela aqui. Deixa eu ver. Aeroporto, beleza. Não, não era isso que a gente queria saber. Morro da Onda. Esse aqui é o Morro da Onda. Então tem todos os lugares aqui que eu não ia nem abrir ainda o mapa todo, ó. Tem Morro da Onda. Aqui tem Centro de Conferências. Praia do Boqueirão, que seria essa parte aqui. A Praia do Boqueirão. Areia Branca. O Teirinho. Não sei se existe esses lugares lá aqui no Brasil, né. Paquetá. Ah, eu sei que eu já ouvi... Ponta da Praia. Eu ouvi vários lugares desses aqui em filme, série, alguma coisa assim. Pompeia. Olha só o campinho. Tem até uma série brasileira que retrata uma favela. E tem esse campinho aqui que é muito parecido com esse lugar aqui do GTA, mano. Pra quem não assistiu no Amazon Prime, assistam Imundos. É muito boa essa série. Vamos continuar aqui a nossa missão. Vou mostrar um pouquinho melhor as casas, ó. Tem até entrada nas casas. Tem... Tem vários detalhes aqui que... Tem até esse blur aqui, ó. Quando você mexe, ele dá um efeito de... De blur aqui nos tijolos. Eu, particularmente, não gostei muito disso. Eu preferia que não tivesse esse efeito. Mas, de qualquer forma, tá bem trabalhado. Tá bem bonito. Tem... A maioria dos interiores dá pra entrar. E olha, tem muita coisa legal, véi. Olha aqui um... O baile funk. As mais tocadas no baile funk. A galera se reúne aqui pra fazer uma festinha. Aqui, ó. Tem... Dá pra comprar, será? É, dá pra comer aqui. Que legal. Não soube disso, não. Olha só a barraquinha. Venda do... As coisas, né? Valeu o Gilberto Estrapação por se inscrever no canal, mano. Olha só. Muito, muito legal, véi. A praça. Vamos ver o campinho. Ih, a galera da gangue tá vindo. Não sei se eles são aliados. Não, não sou, não. Eu acho que não. Caramba. Os caras queriam me aniquilar mesmo, hein. Olha só as bandeirinhas aqui na favela, mano. Gangue, 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 gangue. Camisa do Flamengo. Sai! Os caras tão armados até os dentes, véi. Quase morri. Pegar um colete aqui. Tá perigoso andar aqui na favela, hein. Tá muito perigoso. Criou um coraçãozinho agora. Aquele coraçãozinho que tinha aqui agora vai me fazer falta. Cadê os caras? Cadê os caras? Agora vou com sangue no zóio. Olha que bonito, véi. Olha isso aqui. Que lindo, cara. Ah, vou morrer. Não morreu ainda. Tô por um fininho, véi. Huh. Fugiu da luta, que feio. Eu fugi da luta. Olha aqui, tem um bagulho. Sai daqui. Cana. Olha aqui, acho que dá pra jogar basquete aqui. Não, não. Aqui não é de basquete, dá pra jogar, eu acho. Nossa. Aqui é pecopom. Aqui é pecopom. Os homens vão me matar, véi. Os homens vão me matar, mano. Descarrega. Pegar essa coisa aqui da polícia e vai. Só vaza. Vaza, Jack. Fuga. Fuga da polícia com a... Com a própria arma... A própria... VTR da polícia. Caramba. Polícia do estado de São Paulo. Meu Deus. Nível 3 já. Decurado. E aí, piriguete? Nossa. Pega esse Jack. Fuga insana da polícia, véi. Que isso? Dá licença aí, bro. Dá licença, bro. Obrigado. Como é que desliga a sirene, véi? Uh! Não dá pra vir por aqui. Vamos por aqui. Pelo trilho mesmo, ó. Bora, cê é louco. Que isso, Jack. É pra mim mostrar a cidade. Acabou sendo... Fuga da polícia com... A... VTR da polícia militar do estado de São Paulo. Parece São Paulo, né? Essa viatura. Mas acho que tem no Rio de Janeiro também. Vou pegar outro carro aqui. Ô, tiozão. Não sai não. Olha o cana lá. Meu Deus. Se eu morrer, o vídeo acaba. Se eu morrer, o vídeo acaba. Olha que eu não morri. Sai daí, cara. Nossa, olha o bop, véi. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não quero morrer. Pega a arma, véi. Uma boa mesmo. Ah, droga, velho. Eu tava indo muito bem. Mas quatro estrelas no GTA San Andreas é muita coisa. Então, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Que tem muito pouca gente assistindo, véi. E, né? Isso é foda pra quem produz conteúdo aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, falou e fui, herói.